Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Graça ao Nosso Senhor Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos novamente para participar na nossa peregrinação do coração, rezando o Terço. Vamos continuar a refletir nas aparições de Fátima, da Nossa Senhora. Vamos contemplar os mistérios gloriosos. Na primeira zena vamos contemplar Jesus ressuscitado. Diz Jesus 13 de Agosto de 1917 Milhares de peregrinos aguardavam a chegada dos pastorinhos para participarem na quarta aparição de Nossa Senhora. E interrogavam-se. Não virão hoje? Alguém respondeu. Foram levados pelo administrador para a Vila Nova de Orem. Como já dissemos, o poder político de então estava incomodado com as aparições de Fátima. O administrador do Conselho teve conhecimento de que Nossa Senhora tinha comunicado um segredo às crianças, no dia 13 de julho. No dia 13 de manhã de agosto foi à casa dos pastorinhos, dizendo que naquele dia queria participar na aparição de Nossa Senhora. Ofereceu-lhe-lhe moleia, que alegremente aceitaram. Quando chegou ao local onde hoje era Tunda Sul, em vez de ir para a combateria, seguiu para Coreia, passando pela casa do parco. Vou os pastorinhos para a sua casa, oferecendo-lhe uma boa comida e até dinheiro para que eles comunicassem o segredo de Nossa Senhora. A pastorinha Lúcia recusou o dinheiro. Vendo que nada conseguia, voltou para a ameaça. Os pastorinhos mantiveram-se firmes, confiantes na promessa de Nossa Senhora que lhes disse, na primeira aparição. Isto é muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. O administrador meteu-nos na prisão, misturados com os outros presos. Na cadeia, os pastorinhos, diante de uma medalha de Nossa Senhora, que o Francisco tinha colocado na parede, rezaram o terço. A certa altura, a Jacinta foi junto às grades da cadeia e começou a chorar, com saudades da mãe, dizendo que nunca mais veria a sua mãe. O Francisco perguntou-lhe, não queres oferecer este sacrifício à Nossa Senhora pela conversão dos pecadores? Ah, isso quero. Um dos predos disse, digam lá ao administrador o segredo dessa senhora. Responderam os pastorinhos, isso não. Os pastorinhos mostraram fielidade ao pedido da Nossa Senhora. Peçamos neste momento e nesta senhora, a Nossa Senhora, que nos ajude a ser fiéis ao nome que temos de cristãos e a sermos corajosos e firmes quando alguém nos ofender. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ao meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segunda dezena. A ascensão de Jesus ao céu. O Administrador chamou-os de novo à sua presença e interrogou-os separadamente. A primeira a ser chamada foi a Jacinta. Disse-lhe o Administrador, Se não me disseres o segredo dessa senhora, vou-te matar num caldeiro de azeite a ferver. A Jacinta disse, Não. Eu não posso dizer o que Nossa Senhora me pediu. Se me matar, vou mais pressa para o céu. Retirou-a para um quarto e, durante este tempo em que ela esteve a ser interrogada, o Francisco e a Lúcia rezaram para que a Jacinta fosse firme e não tivesse medo. O segundo a ser chamado foi o Francisco e disse que já tinha matado a irmã. Se não lhe dissesse o segredo, iria fazer-lhe o mesmo. O Francisco, firme, disse, O que eu quero é ir para o céu e retirou-o para o mesmo quarto onde estava a Jacinta. Finalmente, chamou a Lúcia, dizendo que já tinha matado os primos e que lhe ia fazer o mesmo. Se não lhe dissesse o segredo, respondeu, Não conto. Disse, Vou-te matar também. Não me importo. O que eu quero é ir para o céu. Vendo que nada conseguia, enviou-os para as suas casas. Vamos agradecer a Nossa Senhora, nesta dezena do nosso terço, a heróicidade dos seus pastorinhos e pedir-lhe que nos ajude a ser fiéis à missão que nos confiou como mensageiros da sua mensagem e que nunca deixemos de fazer o que devemos fazer e arranjar desculpas que às vezes são desculpas sem sentido. Sejamos fiéis ao compromisso que assumimos de sermos mensageiros da Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dê. E hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Travai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. 19 de agosto, 1917 Ouçamos o que diz a pastorinha Lúcia. Andando com as ovelhas na companhia do Francisco e seu irmão João no lugar dos balinhos e sentindo alguma coisa de sobrenatural que se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer, pedi ao irmão da Jacinta que fosse chamar a sua irmã. Entretanto, vimos o reflexo da luz e Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Perguntei-lhe O que é que vosso Mosseme quer? Quer continueis ir à cova da Iria no dia 13 do mês que vem e que reze no terço todos os dias pela paz. Mais uma vez, Nossa Senhora manifesta o seu amor de mãe e recorda que disse na primeira aparição Tendo coragem, a graça de Deus será sempre o vosso conforto. Nossa Senhora manifesta a sua alegria pela fidelidade dos seus pastorinhos e termina com esta aparição dizendo Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem sacrifique e peça por elas. Nossa Senhora, com este pedido, recorda-nos que nós cristãos somos uma família e que nos devemos empenhar pela salvação uns dos outros. Isto faz parte da doutrina do corpo místico de Jesus Cristo. Sempre que nos convidarem para uma missão apostólica procuremos dar o nosso sim e confiar na proteção maternal de Nossa Senhora. Com uma oração bem feita com um sacrifício oferecido e uma palavra amiga podemos ajudar a salvar um irmão ou irmã que estejam em perigo se perderem eternamente. Com Jesus e a proteção de Nossa Senhora e a interação dos pastorinhos vamos usar esta zena do terço por aqueles que estão em perigo se perderem eternamente. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ave Maria Chegada de Graça o Senhor é convosco benito fellows entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus roguai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém. Ave Maria Chegada de Graça o Senhor é convosco benito самое entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus roguai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado. Corrugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Corrugai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quarta dezena do nosso Terço. A Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Deus é o Senhor da Vida. Entre os vários pedidos de cura de doentes que a Lúcia apresentou à Nossa Senhora, temos este. Havia um homem na autoguia, Vila Nova Dorei, que estava muito doente, a dar muito trabalho. E algumas pessoas dirigiram-se à Lúcia para pedir à Nossa Senhora Se o levava, se o curava ou levava para o céu, o mais pressa melhor. Nossa Senhora respondeu Levo-o, mas não tenham pressa. Eu bem sei quando é que eu hei de vir buscar. Estamos numa sociedade materialista, que perdeu o sentido e o respeito pela vida desde a concepção até ao interdecer. Só interessa por uma sociedade materialista quem tem condições de saúde para trabalhar. A ninguém via ser permitido matar crianças inocentes após a concepção, nem facilitar o suicídio no termo da vida. O quinto mandamento da lei de Deus diz a todos. Não matarás, nem causarás dano ao próximo ou a ti mesmo. Deus é o Senhor da vida. Nós somos os administradores deste dom. E é bom aproveitá-lo para o nosso bem e bem dos outros. E dar graças a Deus. No dia do julgamento final, Jesus dirá aos que fizerem bem neste mundo Vindo, benditos de meu Pai, recebei a herança, o reino que vos está preparado Desde a criação do mundo Porque tive fome e deste-me de comer Tive sede e deste-me de beber Era peregrino e recolheste-me Estava nu e vestiste-me Aduici e foste-me visitar Estive na prisão e foste-me ver Então os justos vão responder Senhor, quando é que te vimos com fome Te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando te vimos peregrino e te recolhemos Ou nu e te vestimos Quando te vimos doente ou na prisão e foste-me visitar O rei vai dizer-lhes em resposta Em verdade vos digo Sempre que o fizestes A um dos meus irmãos mais pequeninos A mim o fizeste Faz parte da missão de todos Particularmente dos cristãos Ajudar a quem sofre E nunca ajudar para morrer Para matar Nestas palavras Jesus Mostra-nos do seu amor Por todos aqueles que ajudam os que sofrem Como enfermeiros Médicos Visitadores de doentes Bombeiros Escoteiros Cruz Vermelha E todas as pessoas Que de alguma forma Ajudam-nos citados físicos Morais Ou espirituais Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio E agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Principalmente As que mais precisarem Orai Orai muito Conta-nos a irmã Lúcia Que ao terminar Esta aparição Nossa Senhora Tomou um ar Mais triste E disse Orai Orai muito E fazei sacrifícios Porque muitas almas Se perdem E eternamente Por não haver Quem reze E sacrifique por elas E pela sua conversão Alguém perguntou Um dia Será que a minha oração E a minha cruz Tenha valor Para ajudar Pessoas Que andam longe Da salvação Eterna A converterem-se Sim Tem muito valor Quando a nossa oração É unida À de Jesus E à sua cruz Jesus Jesus quis Dar-lhe a graça Ou quer-nos dar A graça De colaborar com ele Na salvação Dos outros Ofrecendo-lhe A nossa cruz Os nossos conselhos E sobretudo O nosso testemunho Vando outros À conversão São Paulo Diz Complete no meu corpo O que falta À paixão Do Senhor E convida-nos A empenhar-nos Na ajuda espiritual E material Dos mais necessitados Assim fizeram Os pastorinhos De Nossa Senhora Estes A partir da segunda Aparição do anjo E primeira De Nossa Senhora Cada um Ao seu jeito Não só aceitaram A cruz De cada dia Mas voluntariamente Fizeram Pelos outros O entre os outros Sacrifícios Oversendo A sua merenda Aos pobrezinhos Privar-se De alimentos De que gostavam E rezar Pelos que O ofendiam Que belo testemunho Estes mensageiros Deram Aos mensageiros De hoje Às vezes Levados mais Pelo egoísmo Pelo comedismo Por um desinteresse Acabam De abandonar A sua missão No outro texto Já dissemos Que a penitência Mais aceita Por Deus É o cumprimento Do nosso dever De cada dia Jesus Terminou A sua missão Apostólica Neste mundo Com estas palavras Rezadas Rezadas Na cruz Tudo Está Consumado Nas vossas mãos Senhor Entrega o meu Espírito Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito seja Vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito seja Vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito seja Vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso Ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Marida seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Marida seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, julguei por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lavei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vamos orçar pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções que estão recomendadas neste Santuário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebemos, pedindo a proteção à Nossa Senhora, por este momento difícil que estamos a atravessar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebemos por todos os mensageiros de Nossa Senhora de Fátima, para que sejam fiéis aos compromissos que assumiram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste balde lágrimas. Em após a devogada nossa e os vossos olhos, misericordiosa, nós movei. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piadosa, ó doce e prevista Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esperamos amanhã encontrar-nos, às vinte e trinta minutos. Desde já nos pedimos de todos e que o nosso Senhor conceda a todos nós uma boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.